Música Tua presença, Senhor, no meu dia-a-dia Me enche de alegria, me leva a cantar Em agradecimento por tantos lindos momentos Que pela Tua graça pude passar A criação tão formosa, quem mais faria Tanta beleza para se admirar Um beija-flor sentilante, brilha parado no ar Vale mais que diamantes, nem penso em trocar A ignorância nos cega pra essas maravilhas Quando ganância e egoísmo estão a dominar O ser humano saqueia, mata, destrói e se engenha Sem perceber contra ele, só vai se voltar Que possamos viver com sabedoria Fazendo a Tua vontade, ó Criador Cuidando da natureza, recebendo a sua pureza Pra nessa terra, enfim, reinar o amor Música 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 Música